E a gente continua falando em grãos. Hoje o IBGE também divulgou a primeira estimativa da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas para este ano, 2014. A previsão é de que a produção alcance quase 194 milhões de toneladas, uma quantidade 3% superior ao ano passado. Os destaques são para o arroz, o milho e a soja, que somados representam 92,5% da estimativa de produção.